Olá pra você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação e a programação do SBT. Eu sou Bárbara Mitoso e estamos começando agora o Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito nos municípios do interior do Amazonas. Conosco o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, Davidson Cavalcante. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Bárbara. Eu que agradeço. Agradeço também quem nos acompanha pelas plataformas do Grupo Norte de Comunicação, onde a gente está aí, sabatinando os candidatos a prefeito aqui da região metropolitana de Manaus. Perfeito. E olha, hoje vamos falar com os candidatos de Iranduba e o primeiro entrevistado é o candidato Luiz Carlos, o velho, que é do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e do Partido Verde, né? Representando aí os três partidos. Seja muito bem-vindo. Vou lhe falar aqui a regra rapidinho. O senhor terá dez minutos para poder responder as perguntas que vamos fazer. Durante as nossas perguntas, o seu tempo vai ficar congelado, porque ele é apenas para as suas respostas, ok? Ok. A primeira pergunta eu já vou logo fazer, que é para saber quais são as suas propostas para resolver as questões de saneamento básico de Iranduba. Primeiro, agradecer o Grupo Norte pelo convite, a gente recebeu o convite, a Bárbara, o Cavalcante, que faz aqui presente, em nome de toda a Rede Norte, esse excelente espaço da democracia que possamos aí levar as nossas propostas para o eleitor Irandubense e para o eleitor amazonense que vai nos acompanhar nesse debate. Saneamento básico é necessário investir profundamente. O nosso município, os municípios do estado do Amazonas estão com um déficit muito alto dessa política pública. E pretendemos, sim, buscar parcerias para que isso aconteça em nosso município. Então, assim, a gente vai ter agora uma outra pergunta, vamos tratar rapidamente de lhe perguntar. Ainda, a gente estava falando de saneamento básico, o senhor tocou na questão, Iranduba sofreu recentemente com uma questão de um aterro melhor e etc. E também é importante salientar que, mesmo quando se fala de saneamento básico, a gente também fala de transporte público, né? Isso é de qualidade de vida para o cidadão de Iranduba. O senhor pretende melhorar como o transporte público de lá e tem uma coisa interessante, até trabalhar bem isso. Muita gente de Iranduba vem para Manaus estudar, trabalhar, que é um município muito próximo, dá mais ou menos 30 minutos, às vezes, aí de carro privado, uma hora, mais ou menos, de ônibus. E hoje, com a ponte, isso facilitou muito. Mas ainda tem gente que reclama disso. O senhor pretende melhorar, otimizar como o transporte público lá de Iranduba. É necessário, Cavalcante, chamar a responsabilidade para si. Hoje, quem está cuidando do transporte público do Iranduba é o governo do estado. O prefeito simplesmente abandonou o transporte público e deixou na responsabilidade da ACPLAN, que é um órgão do governo do estado, que aumentou, sem uma consulta popular, sem uma análise, sem o pedido das duas empresas que atuam no município, aumentou a passagem de ônibus do município de Iranduba. E pior ainda, eles estão cobrando passagem dos nossos idosos. Eu quero garantir ao cidadão irandubense que irei chamar a responsabilidade para mim, como prefeito, aplicar o que está escrito na nossa lei orgânica, que é responsabilidade do gestor público, à questão do transporte público. E eu quero garantir ao meu idoso e ao meu estudante a gratuidade nesse transporte. Irei realizar um levantamento para fazer uma licitação do transporte público no município, que até hoje não houve, só é uma empresa que atua no município e que está explorando o povo de Iranduba. Agora, candidato, além do transporte público, outro setor é importantíssimo a questão da saúde, né? E a gente sabe da grande necessidade do povo de ter um atendimento básico de saúde e de qualidade. Por isso que eu lhe pergunto quais são suas propostas para a melhoria da saúde de Iranduba. A saúde de Iranduba, nós vamos falar aqui da média e da alta, né? A atenção primária, eu tive a oportunidade de ser secretário durante um ano, consegui gerar 300 novos empregos, consegui 7 ambulâncias, consegui uma embarcação fluvial, que até hoje não está sendo utilizada no porto do Iranduba, eu pretendo colocar para funcionar. Mas o nosso gargalo hoje é o hospital Ilda Freire, do município de Iranduba, que virou um hospital de passagem, não é hospital mais, e ainda está sob a responsabilidade do Estado e da Prefeitura. A Prefeitura alega que não é responsabilidade dela, mas eu quero dizer, se o velho for prefeito, nós vamos chamar essa responsabilidade para nós, Iranduba e resolver a questão da saúde do município, reformando aquela unidade hospitalar, ampliando com equipamentos e também levando uma casa de par. 99% das crianças que nascem no Iranduba, nascem em Manaus, porque nós não temos uma estrutura no município de Iranduba para ajudar essas mães. As mães fazem as consultas e tem um bebê em Manaus, é registrado em Manaus, e os recursos desse nascimento ficam em Manaus, enquanto Iranduba fica sem recursos e fica sem o atendimento das mulheres do município. Vamos resolver, e eu quero zerar essa fila da morte, que é a fila das cirurgias eletivas. Nós precisamos resolver isso. Eu estive na secretaria por um ano, fiz duas mil cirurgias eletivas no município de Iranduba nesse período. E eu pretendo voltar e zerar essa fila da morte, que hoje está em torno de nove mil pessoas esperando por uma cirurgia eletiva só no município de Iranduba. Uma coisa também que é importante lhe perguntar e lhe questionar é sobre a geração de emprego e renda em Iranduba. É uma dificuldade do interior do Estado, você conseguir fazer com que a receita financeira não dependa só do poder público, mas que você consiga gerar emprego, renda, melhorar, otimizar o comércio local e atrair investimentos para o município. Dentro dessa linha, quais são as suas propostas para fortalecer a economia local e gerar emprego, principalmente para os jovens e também para manter a estabilidade financeira de Iranduba? Excelente pergunta, Cavalcante. Obrigado. Nós vamos aqui de imediato, se assim Deus permitir, e o povo de Iranduba, reduzir em 50% todos os encargos e os impostos do município de Iranduba. Essa atual gestão, ela aumentou até 300% os impostos do município de Iranduba, levando as nossas empresas que geram emprego no município de Iranduba a se mudarem de Iranduba e as outras empresas que querem investir no nosso município saírem e não querem mais voltar para o município de Iranduba. Então eu garanto que nós vamos reduzir em 50% todos os encargos, levando aí a possibilidade de gerar emprego, levando empresas para o município de Iranduba. Mas de antemão eu quero trabalhar com a questão das pessoas que recebem Bolsa Família. Nós queremos gerar a Bolsa Primeiro Emprego para 2 mil mulheres que recebem Bolsa Família vão receber até um salário, a complementação de um salário mínimo para trabalhar mês-pediente, na escola, no posto de saúde e nas unidades do município de Iranduba. Assim nós vamos gerar muito emprego para a população, reduzindo encargos e potencializando as pessoas que recebem Bolsa Família. Agora, candidato, um outro assunto que a gente não pode deixar de comentar, não pode deixar de falar, principalmente hoje, é essa questão das mudanças climáticas, da crise climática, com esse cenário que a gente está vivendo hoje. É importante falar sobre medidas de apoio para a população que sofre com a seca, com as queimadas, com a fumaça. O que o senhor propõe para conter os impactos ambientais em Iranduba? Chamar a ministra, a Marina Silva, para a responsabilidade junto para dialogar e investir. O Ministério do Meio Ambiente tem bilhões nos seus cofres públicos, mas as nossas unidades, o corpo de bombeiro, a defesa civil está sucateada em nossos municípios. São eles que trabalham a prevenção e trabalham combatendo incêndio, porque eles estão simplesmente sucateados. Nós queremos sair do discurso da Marina Silva e buscar que haja investimentos nessas unidades, com palestra, por exemplo. Nós vamos aqui na ponte, é necessário fazer uma limpeza muito antes de chegar a este ar, uma contenção para que as pessoas não jogam uma bagana de cigarro, e aí pega fogo próximo à ponte aqui. Nós sabemos que é uma área que fica toda seca, a vegetação, e aí as pessoas passam, jogam uma bagana de cigarro, ou uma garrafa explode, o impacto solar gera também a questão do fogo e gera foco de incêndios, que é difícil de conter, porque as nossas unidades estão completamente sucateadas. Nós vamos estar junto ao Ministério do Meio Ambiente, buscar junto ao presidente Lula, para que a gente possa potencializar as nossas equipes para combater e prevenir a questão dos incêndios no nosso município e gerar um meio ambiente adequado. Candidato, tem um assunto que é muito espinhoso, quando a gente fala de gestão pública. O Tribunal de Contas do Estado, de vez em quando, reprova as contas de alguns gestores, cobra melhor a transparência, e eu penso e acredito que a população também, que seria uma forma muito mais otimizante que a gestão fosse mais transparente, utilizando outros canais para a população acompanhar como a Prefeitura gasta o dinheiro público. Na sua gestão, como é que o senhor pretende fazer isso, além do portal da transparência? O senhor pretende utilizar outros recursos para que a população possa acompanhar de perto os gastos da sua gestão? Nós pretendemos montar um conselho de gestão popular, onde os moradores vão poder acompanhar os gastos públicos e vão poder opinar também nos gastos públicos. E aí sim, tem a melhor transparência. Além de utilizar as redes sociais, a própria população vai participar nesse conselho administrativo, onde vai ser aplicado os recursos com transparência e alimentar o portal da transparência. cumprir o que diz a legislação federal que tem que realmente alimentar o sistema de transparência do município de Iranduba, que hoje está precário às publicidades do portal da transparência. Agora, candidato, um outro assunto também, bastante importante, a questão da segurança pública. Eu mesma, como jornalista, já fui diversas vezes até Iranduba para falar da criminalidade, para falar de alguns crimes bem violentos, mortes violentas por lá. E aí eu queria que o senhor falasse, especialmente no combate da criminalidade, especialmente entre os jovens. Quais serão as suas medidas para melhorar a segurança pública e reduzir a criminalidade? A criminalidade de Iranduba é um tema espinhoso para todos os irandubenses. Bárbara, tinha um certo tempo em Iranduba que você deixava a sua sandália havaiana, tranquila, na porta de casa. Hoje, você vai comprar o pão na padaria, você encontra cabeças de humanos jogados no meio da rua. Nós somos o município mais violento do estado do Amazonas. Nós vamos chamar o governador com uma grande conversa para a gente resolver isso aí. O ocorre é que nós não temos guarda municipal no nosso município. Nós vamos implantar a guarda municipal no nosso município de Iranduba e queremos armar a nossa guarda municipal. Treinar junto com a polícia militar do estado do Amazonas, dar suporte, fazer uma política integrada, gerando polo de seguranças públicas nas comunidades para que a gente possa amenizar a violência no nosso município. É necessário que o estado nos ajude, é necessário que o governo federal nos ajude para que a gente possa levar mais segurança para o nosso povo de Iranduba. Mas, para isso, nós precisamos investir no jovem. De cada dez pessoas que morrem no Iranduba, nove são jovens. Entre eles, existe um filho meu que faleceu. Eu perdi um filho para o tráfico de drogas no município de Iranduba com 14 anos. Nós precisamos investir no jovem. Até hoje, depois da gestão do Nonato, não se investiu no jovem. Eu quero investir levando bolsas universitárias para os jovens do município de Iranduba. Ocupar o jovem com estudo, levar a oportunidade para ele, é o que a gente vai combater a violência e a falta de esperança no nosso município. Agora nós vamos tocar num tema também, que é um tema básico primário, que é a educação. A gente sabe que a Prefeitura responde pela educação primária, pela iniciação da vida escolar. E é importante ter projetos que melhorem, não só o indicador educacional, mas a estrutura dos professores, das escolas e a qualidade do ensino em geral. Quais são as suas propostas para melhorar a educação do Iranduba, candidato? Quero só, antes do senhor responder, lembrá-lo que o senhor já está com menos de dois minutos e, se o senhor quiser fazer suas considerações finais, o senhor pode já emendar a resposta com as considerações. Ok. Vamos lá? Excelente pergunta. A educação do nosso município, a primeira coisa que eu vou fazer é um revogar-se. Essa atual gestão do município de Iranduba perseguiu os professores. Cavalcante, lá no Iranduba, tu não pode mais adoecer. Se o senhor adoecer hoje, você tem direito a até 15 dias de atestado médico. Lá, só pode ter cinco dias de atestado médico. O prefeito mandou uma lei e aprovou um pacote da maldade. Aumentou a líquida do imprévio e do imposto de 11% para 14%. Então, dia 1º de janeiro, eu vou fazer um revogar-se, revogar todas essas leis que prejudicam diretamente os nossos professores do município de Iranduba. Você pode ter seis vezes que a gente vai pagar o seu direito, se não é precisar estar lá na porta da prefeitura, pedindo o seu direito, que é constituído pela Constituição. Para ter uma educação de qualidade, o ambiente adequado e a valorização de todos os profissionais da educação. É esse o nosso objetivo de fazer uma política decente do Iranduba. De antemão, eu quero agradecer a Bárbara pela oportunidade, o Calvo Alcante pela oportunidade, o seu Sérgio Obringel, que é o proprietário da empresa, nos deu essa oportunidade de todos os candidatos poderem estar aqui. Lamentavelmente, o atual prefeito, mais uma vez, arregou de debater políticas públicas do município de Iranduba. Ele vem fugindo há muitos anos, quatro anos, ele vem fugindo desse embate de respeitando a imprensa, nesse espaço tão democrático, que a imprensa, ela representa verdadeiramente o povo, porque ela leva as indagações do povo. Mas, para que isso possa acontecer, uma verdadeira mudança, vote consciente, vote naquele que está realmente preparado. Velho prefeito, com o número 13, Itoinho Lima vice. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Acabou o seu tempo agora. Muito, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelas respostas também. E daqui a pouquinho, né, professor Davidson, a gente vai receber aqui outro candidato para também responder os questionamentos que são nossos e seus também. Obrigado.